Eu morro igual com o sono, sou mais baixo Eu morro igual com o sono, sou mais baixo Eu morro igual com o sono, sou mais baixo Eta, eta, eta-ta-ta-ta Eta, eta, eta-ta-ta Eta, eta, eta-ta-ta-ta Eta, eta, eta-ta-ta-ta Bucurisco, Maria bonita, Montante Senhor E eu falei Bucurisco, Maria bonita, Montante Senhor É o lindo amor O que é 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 o E Éramos convosco Mas somos um que nós TECHES TEGA, 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 TEGA TEGA, TEGA, TEGA Eita Elias e você está muito bem esse grato é um e å practice TEGA, TEGA, TEGA TEGA, TEGA MOURA PARTY 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 我 saiba em Hollywood O Hollywood Brasil Film Festival Best Party People At the Legendary Romance Egyptian Theater Higira é muito bom Higira é muito bom Higira é muito bom E nas águas que rodeiam a ira de São Luís do Maranhão Na cordilha, embaixo da talha